Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como produzir açaí com qualidade? Saiba o que é assédio moral e como prevenir. A dica de saúde com Ângela Azevedo. Os cuidados necessários na hora de usar luzes e pisca-piscas. Alguns cuidados necessários com o uso de botijão de gás. A segunda parte da reportagem sobre comunidade remanescente de Quilombo Macapazinho, no Pará. E no quadro de economia vamos falar sobre o custo-benefício dos tipos de transporte. Hoje é terça-feira, 18 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre a qualidade do açaí. Infelizmente temos acompanhado nestes últimos dias notícias sobre a adulteração no seu manejo e preparo. E isso cria desconfiança no consumidor na hora de comprar o produto. Nessa reportagem vamos conhecer uma experiência de produção de açaí com qualidade. Durante a semana são 80 litros por dia. Aos sábados e domingos cerca de 140 litros de açaí são vendidos neste ponto no bairro da Pedreira em Belém. Às oito da manhã a família inicia o trabalho. O Heron, a socorro, esposa dele e o filho do casal fazem desde o peneiramento e a catação do fruto até a entrega ao cliente. Todas as etapas de higienização do produto e o branqueamento do açaí são obrigatórias para garantir a qualidade da qual o Heron tem orgulho. Já começa na compra dos frutos. Se você comprar um mau fruto você vai ter um açaí de má qualidade. Se você comprar um fruto de boa qualidade você vai ter também um excelente açaí. Já começa na compra. Aí depois vem peneiramento com a catação e ali você elimina caroços ruídos. Às vezes vem camarão estragado, vem aquele caranguejinho de sarará, vem aquele besourinho fedorento que é cerveja que chamam. Aí depois a gente vem para três lavagens, onde a gente tira algumas sujeiras que ainda frutuam mesmo depois de peneirado. Troca essas três águas, depois clora em um outro tanque por 20 minutos. Depois tira o excesso do cloro trocando três ou quatro águas. Em seguida a gente faz o branqueamento. Depois do branqueamento nós vemos o resfriamento. Tem que resfriar ele trocando também três, quatro águas. Se tivesse uma água com gelo seria bem melhor. E depois o despopamento. O processo do branqueamento ocorre com o choque térmico ocasionado pela água a 80 graus e o resfriamento posterior. As máquinas são de aço inox e não possuem emendas para evitar o acúmulo de fungos. O ponto de venda do açaí do Heron funciona há cerca de 20 anos na feira da pedreira. Desde o início o cuidado com o tratamento do fruto já era uma preocupação. O aquecimento da água era feito de forma artesanal, com um termômetro para medir a temperatura exata da água. Há cinco anos ele se adequou comprando todos os equipamentos recomendados pela Anvisa. Um investimento de cerca de 15 mil reais que ele garante já ter dado resultado. Só o fato de você trabalhar assim, sabendo que está fazendo a coisa certa e as pessoas fazendo propaganda de você. Por exemplo, olha, chega alguém, doutor fulano de Itá, olha, vim aqui indicado por fulano. Você faz todo o procedimento. Isso é bom, isso me deixa mais tranquilo ainda. Se der algum problema é porque não tem como evitar, mas a gente faz a coisa certa. Nós controlamos aqui, até o nosso fornecedor diário é anotado. Temperatura da água, quantidade de cloro na água, tudo é anotado diariamente. Isso é infalível. Os clientes acidos dão garantia de qualidade. A gente precisa tomar os cuidados e o Eron aqui ele faz um trabalho muito bom nessa área, tomando todas as providências exigidas pelas agências de fiscalização, né? E o açaí dele é de boa qualidade, por isso a gente sempre está aqui comprando. Porque eu gosto do açaí daqui, é um açaí bom, é, com coisa assim, né? A gente está vendo, né, tudo, não tem mistura como está parecendo, né, mana? Aí eu só compro aqui. De acordo com o Instituto Evandro Chagas, aumentou para 10 o número de casos da doença de Chagas, aguda diagnosticada em Belém, no bairro do Tenoné. Existe a possibilidade que outros casos associados a este surto sejam detectados tanto pelo Laboratório de Doença de Chagas, quanto por outros laboratórios da Rede de Saúde Pública. As investigações estão sendo realizadas pelo Evandro Chagas, SESMA e SESPA. Até novembro deste ano, foram confirmados o diagnóstico de 64 casos em diversos municípios paraenses. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, há indicativos de que pelo menos um terço da população economicamente ativa do Brasil já tenha sofrido algum tipo de assédio moral. Patrícia Nascimento conversou com o Procurador do Trabalho sobre este assunto. Marcos, de janeiro a novembro deste ano, foram registrados aqui no Ministério Público do Trabalho da 8ª região, que compreende os estados do Pará e Amapá, 141 procedimentos envolvendo assédio moral e discriminação no trabalho. Nós vamos conversar com o Procurador do Trabalho, Rodrigo Pontes Souza, para entender justamente o que é o assédio moral, como se configura, procurador, esse tipo de agressão ao trabalhador. Bom, o assédio moral é a exposição de um trabalhador a qualquer tipo de tratamento discriminatório, ou humilhante no ambiente de trabalho, como, por exemplo, metas muito difíceis de serem estabelecidas e todo tipo de exclusão, todo tipo de discriminação no ambiente de trabalho, com humilhações, agressões verbais, físicas, enfim. Existe um limite? Como é que o trabalhador e também o empregador podem entender esse limite entre, por exemplo, uma chamada de atenção no ambiente de trabalho para o cumprimento das tarefas e o assédio moral? Bem, o limite é basicamente o bom senso. O empregador chamar a atenção do trabalhador é uma prática normal, isso pode acontecer. A diferença que se dá com o assédio moral é exatamente a agressividade com que isso ocorre, o número de repetições, enfim. O assédio moral, ele se caracteriza muito mais por uma conduta desrespeitosa, humilhante, agressiva e que se repete ao longo do tempo. Agora, quando o procurador se vê nessa situação, qual é o primeiro passo? O que ele deve fazer imediatamente? Bem, o trabalhador, nesses casos, a primeira coisa que ele deve buscar é exatamente registrar o máximo possível detalhes sobre a conduta discriminatória. Por exemplo, anotar dia, hora do que aconteceu, das humilhações, das agressões, enfim. Anotar nome de pessoas que tenham visto ou que possam testemunhar. Se possível, fazer algum registro de imagem, algum registro de áudio, que possa nos ajudar exatamente a embasar esse procedimento. Agora, alguns trabalhadores também, procurador, ficam com medo, com receio de fazer as denúncias e serem discriminados em futuros empregos, quando os futuros empregadores acabam pesquisando o histórico trabalhista daquele trabalhador. Isso também é uma prática que não pode acontecer, que o Ministério Público também trabalha com isso. Exatamente. Nós combatemos exatamente essa prática, que se chama a existência de listas discriminatórias no mercado de trabalho. Basicamente, o que acontece é que o determinado empregador deixa de contratar um determinado empregado porque, por algum motivo, ele buscou a Justiça do Trabalho para receber seus direitos, buscou o Ministério Público, buscou o Ministério do Trabalho, enfim. Por exercer seus direitos, ele acaba sendo discriminado. E é por isso que essa conduta é absolutamente abusiva. Agora, o importante, então, eu queria que o senhor reforçasse isso. O importante é que o trabalhador saiba que ele precisa buscar os seus direitos, que serão assegurados somente na Justiça, e que ele tem esse direito e não pode deixar passar por conta de um problema como esse. O que precisa ser dito é que o trabalhador não pode ficar silente. Ele não pode ficar em silêncio. Ele precisa buscar os seus direitos. O desrespeito no ambiente de trabalho é abusivo, não é normal, deve ser combatido. E de que forma ele faz isso? Exatamente procurando, seja a Justiça do Trabalho diretamente, seja o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho ou o sindicato. O importante é que ele não fique calado aceitando uma situação abusiva. Tá certo. Muito obrigada, procurador, pela sua entrevista. Marcos, é com você. E para denunciar o assédio moral, qualquer pessoa pode ligar para o Disque Denúncia Nacional pelo número 0800-091-6060 ou para a sede do Ministério Público do Trabalho da 8ª região em Belém pelo número 3217-7500 ou ainda enviar e-mail para o endereço prt8.denuncia.gov.br No quadro de Economia de hoje, vamos falar sobre o custo-benefício do transporte. O que é mais vantajoso financeiramente? Ter um carro, andar de ônibus ou de táxi. Patrícia Nascimento conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Antes da gente começar essa entrevista, eu quero lembrar a quem está em casa que o telefone para participar aqui com a gente é o 4006-9211. Pedro, um carro, um veículo, é realmente o sonho de muita gente, né? O planejamento faz parte do planejamento de muita gente, mas existem vantagens e desvantagens. Eu queria que você falasse sobre isso. Em condições, vamos dizer, em condições de igualdade, de qualidade, vamos dizer, se o ônibus tivesse a mesma qualidade que o táxi, que tivesse a mesma qualidade que o carro particular, o carro seria a última opção em quase todas as situações. O que é que acontece? As pessoas preferem o carro por dois motivos. Um, o sentimento de posse. A pessoa quer ter o carro, eu tenho o meu carro. Isso é sinônimo de status, sinônimo de que as coisas estão bem na sua vida. E o segundo ponto é a qualidade. Você não tem como comparar uma qualidade de andar no seu carro com todo o trânsito ruim que as cidades brasileiras têm, mas se você comparar com os táxis e com os ônibus, a qualidade. Então, em condições, vamos dizer, se fosse de igualdade, o táxi seria melhor que o carro particular e o ônibus também. O problema é que as pessoas comparam, elas pensam, poxa, eu vou sair da minha casa, pegar um táxi, velho, muitas vezes, uma frota sucateada, que é a frota brasileira, sujo, o motorista nem sempre é responsável, ou vou andar no meu carro, que eu tenho o controle. Ou eu vou deixar meu carro na garagem para pegar um ônibus, chega atrasado, que é quente, que é mal cuidado. Então, as pessoas acabam nem fazendo o cálculo pelo lado financeiro. Porque financeiramente, para a grande maioria das pessoas, vale a pena não ter o carro. Não é deixar o carro na garagem, é não ter. É andar de táxi ou andar de ônibus. Geralmente, economicamente, é muito mais negócio. Agora, quais são as situações em que a pessoa deve escolher um ou outro tipo de transporte? Eu vou imaginar uma pessoa que... Tem gente que não tem como abrir mão de um carro particular. Pelo trabalho, às vezes, trabalha muito longe, se desloca muito, por exemplo, vendedores. Vendedor, representante comercial, isso é muito difícil. Pessoas que trabalham em dois, três lugares, é mais difícil depender do transporte público. Agora, vou imaginar uma pessoa que, se vivesse utilizando o táxi, só o táxi, gastasse, vamos fazer uma conta redonda, mil reais por mês. Comparando, essa mesma pessoa, provavelmente, gastaria de cem a cento e vinte reais por semana de combustível. Colocando em cem, são quatrocentos reais. Então, esses mil de táxi já viraram seiscentos. Se ela tiver uma vaga na sua garagem e ela alugar, a média de um aluguel de garagem no prédio está trezentos reais. Ou seja, esses mil reais de táxi já viraram trezentos. Se você contabilizar que ela não precisa ter o dinheiro parado no táxi, no carro particular, que é um dinheiro empatado, que poderia estar rendendo juros numa aplicação financeira. e PVA, a manutenção, seguro, flanelinha que a gente paga na rua, qualquer lugar que você encosta tem que pagar para alguém, estacionamento, depreciação, alinhamento do carro, uma série de despesas, para a grande maioria das pessoas, vale a pena não ter carro e andar de táxi. O que não vale é, como algumas pessoas dizem, não, eu tenho carro, mas uso só final de semana. Aí é a mesma coisa que ter uma casa para deixar fechada. Não vale a pena. Então, se você fizer uma conta básica, você verá que o que nós chamamos de gasto fantasma, o que é o gasto fantasma? É todo aquele gasto que você não contabiliza. Por mais que ele seja até um gasto real, mas você não contabiliza. Fazendo uma conta, grosso modo, quem paga uma mensalidade, uma parcela de 600 reais por mês num carro, na média, terá de fato 2.000, 2.200 reais de despesa, somando tudo com aquele veículo. Ou seja, se ela gastar 1.000 de táxi, ela está aguardando 1.000, 1.200 todo mês. Com ônibus é mais difícil de fazer a comparação, porque já é muito distante a questão do conforto mesmo. A qualidade. Você ter o seu carro ou você pegar um ônibus. Na maioria das cidades brasileiras. De novo, voltando, em condições ideais, vamos usar o exemplo. De diversos países europeus, as pessoas passam a vida inteira sem comprar um carro. Elas têm habilitação, quando elas querem viajar, elas alugam um carro, mas elas vivem sem carro. Por quê? Porque o sistema de ônibus, metrô, bonde, países como a Alemanha, que talvez seja o mais tecnológico hoje, junto com o Japão no mundo todo, você tem bonde nas ruas. E bonde de boa qualidade. E tem também os melhores carros do mundo. Mas mesmo assim, as pessoas fazem a opção pelo transporte público. Então, ter um carro hoje no Brasil, vamos analisar. Pelo lado econômico, para a grande maioria não vale a pena. Mas pelo lado de conforto, segurança e praticidade, acaba valendo a pena. É essa balança que as pessoas, às vezes, tendem a ter o carro. Agora, no nosso caso aqui específico de Belém, é preciso avaliar também as distâncias. Por exemplo, quem mora em outras cidades da região metropolitana, em Ananindeua, por exemplo, e trabalha em Belém, custear táxi e também andar, como você falou, no desconforto da maioria dos ônibus, não é tão bom quanto seria andar de carro. É, o nosso problema é esse. Belém é um reflexo do Brasil, mas em alguns casos, um reflexo, vamos dizer assim, piorado. A nossa frota de ônibus é velha, ela é suja, e a gente vê como os ônibus andam na rua. Eles não respeitam quem vai subir, quem vai descer, não respeitam ninguém. Os táxis é uma frota antiga, e mesmo aqueles carros que a gente vê são até relativamente novos, tem carros rodando na praça, alguns não são todos, mas carros que tem um ano, um ano e meio que você entra, o carro tá sujo, tá mal cuidado. Então, essa comparação é difícil. E o trânsito de Belém? Então, veja bem, eu tiro por mim, a noite eu dou aula numa instituição, que eu saio da minha casa, eu levo uma hora, uma hora e dez pra chegar, e eu vou de carro. Sem trânsito, eu levo vinte minutos. Então, imagine isso num ônibus. Então, é questão do conforto mesmo, e da segurança, a quantidade de assaltos que tem dentro dos ônibus. é muito grande. Então, lamentavelmente, não digo Belém, mas a região metropolitana toda, força a pessoa que pode ter um carro. Vai sofrer no engarrafamento, vai gastar muito mais dinheiro, mas, em compensação, vai ter um pouquinho mais de segurança e conforto por outro lado. Então, a nossa ótica, né, de investimento público, ela é equivocada. É facilitar a compra do carro, é facilitar que você vá para o individual, uma pessoa sozinha no carro, ao invés de uma pessoa, uma bicicleta, por exemplo, num ônibus de qualidade ou num táxi. Lamentavelmente, somos obrigados a optar pelo pior. Tá certo. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. A gente lembra que na próxima terça, o Pedro Loureiro estará novamente aqui conosco no nosso quadro de economia. Se você quiser sugerir temas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. Há algumas semanas, o governo federal autorizou o reajuste de 3% para a gasolina comum e 5% para o óleo diesel nas refinarias. Os novos valores vigoraram desde 7 de novembro e chegaram agora os postos de gasolina de Belém com um aumento real que chega até 5% para a gasolina e 7% para o diesel. O levantamento foi feito pelo Dieese, Pará, e cerca de 80% dos postos da capital paraense já administram o reajuste. O preço médio do litro da gasolina comum é comercializado a R$ 2,959 e o litro do diesel custa, em média, R$ 2,645. E agora vamos falar de educação. O período de cadastramento da chamada pública da educação infantil foi prorrogado até o dia 30 de novembro nas unidades de educação infantil do município. A chamada pública que iniciou no dia 16 de outubro em todas as unidades de educação da rede municipal tem como objetivo cadastrar crianças de 0 a 5 anos que estão fora da escola para identificar a concentração de demanda por distrito. Pais ou responsáveis por crianças nessa faixa etária que estão fora da escola podem fazer o cadastro nas unidades de educação infantil do município no horário de 8 às 18 horas. O responsável pela criança deve apresentar os seguintes documentos originais certidão de nascimento e carteira de vacinação da criança carteira de identidade e CPF do responsável legal comprovante de residência e documento com foto do responsável pelo cadastro. A Universidade do Estado do Pará registrou muitas faltas na primeira e segunda fases do vestibular 2015. As primeiras fases do vestibular da UEPA aconteceram neste final de semana. Só na primeira fase foram registrados mais de 8 mil faltas. Já na segunda etapa pouco mais de 7 mil candidatos não compareceram às provas. Este é o primeiro ano em que a instituição destina 30% do total de vagas para alunos da rede pública de ensino ou bolsistas integrais de instituições particulares. A terceira e última fase do vestibular da UEPA será realizada no dia 7 de dezembro. O aluno que faltou a uma das etapas da seleção está automaticamente eliminado do processo. O Ministério Público Federal encaminhou uma ação à justiça com pedido urgente de perícia científica em área de cultivo de Dendê em uma área indígena de Toméaçu no nordeste do Pará. Segundo relatos dos índios Tembé existe uma relação entre a chegada da empresa Biopalma em Toméaçu e o surgimento de doenças. Ainda de acordo com a ação o uso de agrotóxicos pela empresa está provocando impactos no meio ambiente. A ação pede à Justiça Federal para investigar e diagnosticar os impactos que o cultivo do Dendê acarreta ao solo à flora à fauna e ao ar na região. Também solicita que a perícia verifique se há ou não presença de agrotóxicos no solo e nos recursos hídricos vizinhos à terra indígena Turê Muriquita. E você acompanha ainda nesta edição a Dica de Saúde com Ângela Azevedo os cuidados necessários na hora de usar luzes e pisca-piscas alguns cuidados necessários com o uso do botijão de gás e a segunda parte da reportagem sobre a comunidade remanescente de Quilombo Macapazinho aqui no Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre saúde. Vários municípios do Pará promoveram a Semana do Bebê o evento quer despertar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças até 6 anos de idade. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a ideia da Semana do Bebê é incentivar as cidades a realizar grandes mobilizações em favor da primeira infância. Ontem o distrito de Coraci na região metropolitana de Belém realizou a abertura solene da semana com várias atividades incluindo a entrega das chaves da cidade para o primeiro bebê que nasceu durante a abertura do evento. É o chamado Bebê Prefeito. A programação em Coraci segue até o dia 21 com músicas, atividades lúdicas e o concurso de beleza da mais bela grávida do distrito. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O distrito de Outeiro também realiza a Semana do Bebê. As atividades se encerram no próximo dia 21 de novembro com a caminhada dos bebês a partir das 8 horas da manhã. No mesmo dia também haverá uma programação especial na ilha de Coutijuba. A vacina contra difiteria, tétano e coqueluche já está disponível nos 35 mil postos de saúde do Pará neste mês de novembro. Recém-nascidos e grávidas são o público-alvo da campanha. O objetivo da campanha é evitar o aumento dos casos de coqueluche vacinando as mães para que a doença não atinja os bebês. No ano passado mais de 5.600 casos da doença foram registrados no Brasil com 110 mortes. A maioria dos bebês que contraiu a doença tinha menos de seis meses de vida. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar as mais de 2,9 milhões de gestantes e as vacinas serão oferecidas às grávidas entre 27 e 36 semanas de gravidez. No Pará cerca de 138 mil gestantes e mais de 2 mil trabalhadores de saúde devem ser vacinados e o Ministério da Saúde repassou para o Estado mais de 44 mil doses da vacina e neste mês de novembro está enviando a cota mensal de 14,2 mil unidades da vacina No Pará foram registrados 162 casos da doença e três mortes entre 2011 e 2013 Minha dica de saúde de hoje é evitar o consumo exagerado pelas crianças de bombons de doces de chicletes acostumar o filho a consumir esses alimentos num dia só então hoje é dia do aniversário então hoje você pode comer o bobom ou no final de semana determinar um dia para um consumo desse tipo de alimento e sempre enfatizando o que? após o consumo desse tipo de alimento fazer a higienização da boca para que a criança não tenha a doença cárie não corra o risco de ter a doença cárie O Natal se aproxima e as pessoas começam a comprar os enfeites para casa Entre os itens mais procurados estão as luzes ou pisca-piscas Saiba os cuidados necessários na hora de usar esse material Nas lojas já é possível sentir que dezembro se aproxima Os enfeites natalinos ficam dispostos e chamam a atenção Nas prateleiras um item que não pode faltar o pisca-pisca O ideal é que as pessoas utilizem apenas enfeites nas árvores de Natal mas se for necessário usar luzes nesse período natalino é importante ficar atento a alguns cuidados e também se for dormir ou mesmo sair de casa tirar tudo da tomada Quem compra pode até não pensar nos outros cuidados mas sempre lembra de tirar as luzes da tomada Não, só a árvore na tomada assim, né? Só até mais horas quando eu vou dormir eu desligo Quando eu saio não deixo ligado até porque pode dar um curto, né? Acabar Há outros cuidados com as luzes natalinas que são essenciais O ideal é usar O ideal é usar essas árvores de Natal sem luzes onde eu posso substituí-las por enfeites por outras decorações onde eu iria diminuir aí a probabilidade de um princípio de incêndio Mas, se eu for usar eu vou ter que ter outros cuidados aí para que eu possa evitar aí esses princípios de incêndio Um deles é não usar velas próximo dessas árvores de Natal é saber utilizar o equipamento ler as instruções do manual que vem especificada ter cuidado com também situações de sobrecarga ou curto-circuito e também procurar não utilizá-las em lugares onde lugares alagados lugares onde sofra os intempéries principalmente no nosso clima da Amazônia Uma das principais causas de incêndio é o excesso de aparelhos ligados a uma única tomada Onde eu tenho uma sobrecarga eu tenho um aumento a tensão numa rede elétrica Então quando eu tenho uma fiação principalmente onde ela não é testada pelo Inmetro uma fiação com uma bitola muito mais fina se eu for utilizar por exemplo um micro-ondas um outro equipamento um ar-condicionado onde possa puxar uma quantidade de energia maior eu posso sim ter um efeito de sobrecarga ou curto-circuito também no local As luzes não se restringem às árvores de Natal também são usadas em outros lugares e para cada motivo de uso é importante ver o conector do pisca-pisca Vai depender na verdade do dimensionamento então se eu tiver só para minha residência eu vou utilizar bitolas menores mas se eu tiver no jardim da minha casa ou numa torre aí eu vou precisar muitas das vezes até de um eletricista de uma RT de um respaldo de um engenheiro eletricista para aquele tipo de fiação para aquele tipo de situação Muita gente também costuma trocar as lâmpadas queimadas isso deve ser feito com o pisca-pisca desligado O ideal seria desligar esse material para poder fazer a manutenção e depois ligá-lo Tomando os devidos cuidados é possível iluminar o ambiente e aproveitar as festas natalinas com tranquilidade Principalmente ter cuidado na hora da compra do material muitas das vezes o barato pode sair caro então procure materiais com selos de qualidade onde você pode ter uma segurança no local de sua residência E o Corpo de Bombeiros Militar do Pará promove entre 18 e 24 de novembro várias programações alusivas ao Dia do Bombeiro Paraense que completará 132 anos no próximo dia 24 Larissa Cristina tem mais informações Marcos o objetivo dessa semana é preservar garantir e desenvolver as tradições históricas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará Para isso a corporação promove diversas atividades incluindo palestras à comunidade sobre a prevenção de acidentes domésticos Também haverá uma corrida do fogo com os membros da corporação e outras pessoas que desejem participar Tudo isso culmina na próxima segunda-feira dia 24 com a solenidade militar da comemoração pelos 132 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Pará que será na sede dos bombeiros aqui em Belém Larissa Cristina para o Nazaré Notícias E agora vamos falar de concurso público A empresa de tecnologia e informações da Previdência Social prorrogou as inscrições do concurso público para mais de 4 mil vagas em cargos de níveis médio e superior Os candidatos podem se inscrever até o dia 20 de novembro Todas as vagas são para cadastro de reserva As inscrições devem ser feitas pelo site www.quadrix.org.br A seleção será feita por meio de prova objetiva prova discursiva e prova de títulos As provas serão aplicadas no dia 14 de dezembro O concurso terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia Em São Luís no Maranhão o dia ficará parcialmente nublado A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 32 graus Em Rio Branco no Acre o tempo será encoberto com muitas nuvens e pancadas de chuva forte A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima pode chegar a 34 E em Marapani no Pará a quarta-feira poderá ser nublada e com possibilidades de chuva A temperatura mínima é de 26 e a máxima de 31 graus E agora vamos falar de esporte O estado do Pará garantiu duas medalhas no final das competições das modalidades coletivas dos Jogos Escolares da Juventude A competição ocorreu em João Pessoa na Paraíba no último final de semana As medalhas foram conquistadas pelo time de handebol feminino de Rondon do Pará que garantiu o segundo lugar na disputa com o estado de Santa Catarina e pela equipe de vôlei feminino do Colégio Impacto que conquistou a medalha de bronze do time de vôlei de Pernambuco Ao todo o Pará conseguiu ganhar oito medalhas nos Jogos Escolares da Juventude duas pratas e um bronze na natação uma prata no atletismo dois bronzes no judô além da prata no handebol feminino e bronze no vôleibol feminino O lugar de cozinha é um dos vilões dos acidentes domésticos para evitar incêndios e explosões moradores devem ficar atentos a alguns cuidados que vão garantir na verdade a segurança da família A primeira recomendação é observar no ato da compra se a lataria do botijão está enferrujada ou amassada A válvula deve estar com o anel de vedação em perfeito estado O tenente Leonardo Serges do primeiro grupamento Bombeiro Militar do Pará repassa as orientações Toda mangueira ela vem as recomendações dela e principalmente a validade Ela tem validade de cinco anos Então, geralmente quando a gente vai na residência essa validade já está vencida e a pessoa não se atenta e não faz a troca Aí isso faz o que? Com que quando há um vazamento de gás a primeira coisa que vai sofrer é a mangueira Outro grande detalhe são as abraçadeiras aqui na ponta da mangueira Tanto na hora de conectar no relógio quanto na hora de conectar no fogão Outra situação que a gente encontra muito nas residências é a mangueira atravessando o forno por trás do forno por uma questão de estética mas principalmente por falta de conhecimento A pessoa não coloca o botijão do lado em que está a saída do fogão Aí coloca atravessando Então, quando o forno é acionado superaquece e a mangueira derrete e fica vazando o gás e a pessoa não vê O botijão utilizado em casa é uma mistura de hidrocarbonetos que servem como combustível em aplicações de aquecimento Por isso é altamente inflamável Os bombeiros simulam o início de um incêndio a partir do botijão e orientam como proceder Nesse caso pode acontecer dentro da residência então sempre tem que se observar o que é a direção em que o vento está batendo para que ele vá sempre a favor do vento e não contra o vento para não venha se queimar Tem que estar utilizando os equipamentos adequados o Amaro vai demonstrar agora Ele vai fazer a extinção aonde? Na saída do relógio até que forme-se a chama a pressão é muito forte da saída do gás então não se forma a chama É um espaço ali onde pode colocar o dedo e vedar a saída do gás E quando ele faz isso cessa a saída do GLP consequentemente o incêndio A maioria dos incêndios residenciais no Pará estão relacionados com o gás de cozinha Além do cuidado na instalação é preciso atuar na prevenção Outro grande detalhe é quando as pessoas veem verificar aqui ao colocar o relógio o relógio no botijão como é que funciona? Aqui dentro do botijão tem uma válvula que é uma mola dá para ver um pouquinho bem aqui Então só vai sair vai ser liberado o gás quando essa válvula for acionada pelo engate da borboleta do relógio Quando eu pressiono aqui e começo a colocar aí tem um disparo de pressão Aí é acionado e começa a vazar Então esse vazamento vai para dentro do relógio e aí é liberado com o acionamento aqui do relógio Se ele não for acionado ele continua sem vazar sem passar gás Então o que acontece? Se essa conexão aqui não for adequada vai ficar vazando aqui na base A primeira forma de solucionar isso é retirar o relógio Quando eu retiro o relógio a pressão interna faz com que essa válvula suba e o gás para de vazar Essa mola aqui sobe e para de vazar Então se eu retirar o relógio já não vai ter mais vazamento O que as pessoas fazem? Colocam aqui permanece em vazamento aí ela vai fazer um teste Ela vê que está vazando Como é que é feito o teste? É feito com esponja e encharcada de sabão Eu coloco a espuma do sabão e não o sabão em si Eu pego a espuma e observo que há um certo vazamento de gás ao formar bolhas Quando está formando bolhas eu estou vendo que está vazando o gás Então se está vazando o gás eu tenho que corrigir isso ou trocando o relógio que também tem data de validade trocar no relógio ou então ele pode estar cuspida a rosca do relógio Se eu detectar que o problema é na rosca do botijão eu tenho que levar onde eu comprei o botijão e solicitar a troca Durante esta semana estamos exibindo uma série especial sobre o dia da consciência negra que é comemorado no dia 20 de novembro Hoje vamos apresentar a segunda parte da reportagem sobre a comunidade remanescente de Quilombo Macapazinho em Santa Isabel do Pará Além da educação existem outros serviços na comunidade como saúde uma unidade básica trabalha principalmente com a prevenção de doenças Tem a unidade básica de saúde uma USF e tem também uma escola polo chamada Maurício Machado que fica a um quilômetro daqui da comunidade a unidade também a um quilômetro da comunidade e na escola atende os alunos não só da comunidade Macapazinho essa escola polo mais das 13 comunidades que está dentro do limite Dentro da comunidade eles buscam dar continuidade à herança dos antepassados mantendo a cultura A comunidade mantém desde a nossa origem a questão dos festejos religiosos da comunidade temos também alguma dança afro da comunidade que é uma dança que a gente chama de terra de negro que a comunidade também tem e tem a capoeira angola que são as atividades que a comunidade está ainda ativa Mas a cultura também sofreu influências que não diminuíram sua importância ao contrário houve valorização A gente sofreu a influência principalmente porque a nossa comunidade é uma comunidade que está muito próxima de Santo Isabel 14 quilômetros apenas do município então teve uma influência muito grande da cultura dos outros povos também estamos muito próximo da nossa capital Belém então por essa razão a comunidade não tem só entranhado a sua cultura dos afrodescendentes mas também tem outras culturas No trabalho da terra eles conhecem as raízes e plantas medicinais mas com o auxílio de profissionais eles aprenderam a fazer as medicações Aqui a gente teve um curso de manipulação de plantas medicinais através da Embrapa com o doutor Osmar porque a gente tem essa matéria-prima dentro da comunidade então a gente não sabia manejar com esses produtos de ervas medicinais e através de um curso da Embrapa eles vieram para cá e nós fizemos esse curso para fazer xarope shampoo sabonete creme pomada que é a da Copoaíba com a diroba através desses recipientes que é para justamente a gente poder usar no próprio bag da vida da gente e fazer alguns remédios para aliviar algumas coisas que a gente sofre aqui até chegar no hospital No dia 20 de novembro o Brasil celebra o dia da consciência negra para os remanescentes de quilombos esse é um momento de reflexão sobre as conquistas e mobilização para a garantia de direitos O ganho que a comunidade tem é o autorreconhecimento que essa comunidade desde 88 e 8 da constituição depois de 10 anos em 98 essa comunidade se auto identifica como comunidade quilombola a comunidade deu entrada no processo e em 2010 saiu o título definitivo do território da comunidade então esse é um ganho muito grande para a comunidade que vai dar procedência vai dar continuidade nas gerações futuras no próprio território E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Tchau 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 Tchau